Bem-vindos ao programa, uma série de programas chamado Pergunta ao Personagem Onde vai ser uma série de personagens lendo a pergunta dos fãs E o nosso convidado de hoje é... Veno! E aí, Veno, tudo jóia? Tudo jóia, Gaffrey! Eu sou o Fennel, nós somos Fennel! Eu sempre fico tentando derrotar o Homem-Aranha É, isso mesmo O Homem-Aranha Eu consigo derrotar o Homem-Aranha Tá, deixa eu parar de falar do Homem-Aranha Vamos lá pra pergunta Mas antes, já desce o like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra sempre receber todas as novas aventuras Dá Será que é melhor eu parar de falar com você? É, melhor você parar de tentar me comer É melhor você responder as perguntas Ah, tá bom, tá bom, então não é bom Então eu vou responder as perguntas dos seus inscritos É, isso mesmo Então vamos lá, vamos Tenho perguntas pra você, Veno Duas perguntas, na verdade Primeira Você vira água ou meleca? Segundo Você tem como virar monstros? Monstros Não, eu não sou uma meleca E também nem Nem Naco Não consigo fazer isso, não Não, Nanina, não E também Eu não sei virar nenhum dos monstros Eu não tenho poder de virar monstro Só tenho poder de comer a cabeça de todo mundo E também de Eu tenho também o poder de 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 um De um Parece que É, isso mesmo Eu não posso contar muito não Os caras Nossa Eu me arrependo muito de ter lido esse comentário, véi De ver se Esse comentário devia ser por último, né O meu fã Mas tudo bem Bora logo Pra Segunda pergunta, né Isso mesmo Pra segunda pergunta Pergunta Você já não morreu quantas? Nossa Pera aí, não Despera aí Mateus PS Gamer Perguntou Pergunta Você já Já me namorou Quantas? Quantas namoradas Você já namorou Quantas? Eu namoro uma menina Que eu não posso falar o nome Porque É, não posso falar o nome Desculpa, galera Não posso falar o nome Ela fica lá em São Francisco Só que agora não Só que eu morava em Queen Só que eu morava em... Não sei, tá Não posso considerar muito isso não Agora eu... Tá Tá Meu Deus do céu Só tem essa gente Manda pergunta Nada a ver Tá Agora Bora pra... Acho que é a pergunta do Arthur Ok Luffy MPC Ou você é ele Quarta pergunta Do que é spoiler desse filme Que é muito pesado Tá Vai embora Tchau Mas dá like Que galera É Mas dá like Você... Você gostou da luta com... Do... Você gostou de lutar com... Contra o outro Venom? Não Não Sim Sim Eu já ajudei um vilão a matar o Homem-Aranha Que é o Dr. Octo Octavius Mano, esse cara é muito bom, velho Ele me ofereceu muito... Ele me ofereceu água na casa dele E ele me... Ele me contou sobre o Peter T T Aí... É isso Tá, tá Não posso considerar muito isso Só que... Né Gostei muito desse Octavius Isso mesmo Ha 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 Octavius Eu disse que chegou a sua hora Não Melhor você sair daí Ai, tá bom Tá E... E... Segundo Qual a pergunta que ele respondeu? Eu acho que é do... Do... Já descobri o rosto do Homem-Aranha, eu acho Deixa eu ver aqui Sim Eu já descobri o rosto do Homem-Aranha Ele é o Peter Parker Vocês sabem quem ele é, né O Peter Parker Aqui Com cabeça de teia Aquele cabeça de teia me paga ainda, viu E eu sou muito melhor do que ele Ei, Venom, Venom Ah, que você quer cabeça de teia Que você quer cabeça de teia É melhor você parar com isso Todo mundo sabe que eu sou o melhor Eu que você Eu sou um herói e você é um vilão Ah, olha quem fala Fala, ó, cabeça de teia Ah, eu vou perguntar pra alguém Não Vai perguntar lá pra sua esposa Que eu matei Você matou minha esposa Então continua nessa, babaca Fica quieto Então vou te matar, Venom Eu também Ei, parem vocês dois Estamos no meio do show Cala a boca Tá bom, Venom Tá bom, Venom Sai daqui Meu Deus Sempre Sempre tem Sempre Sempre tem Sempre tem Sempre tem loucura Aqui nesse programa, viu Sempre tem confusão Tá, deixa pra lá E E Ai, eu não sei se esquecer Ai, e te, e te, e terceiro É, não Eu não sou irmão do carnificina O carnificina é o meu filho Eu sou pai dele É, isso Eu não posso considerar isso Como Eu Eu sou Pai Do carnificina Ha, 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 ha Ha, 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 ha Eu sou pai do carnificina Fica quieto, Venom Fica quieto, você Pronto Eu vou falar aqui Tá bom, Ed Fala aí Tá E E qual a tua pergunta Tá Ai, meu Pera aí, galera Eu vou Mano, o Arthur Manda uma pergunta Muito difícil, galera Ah, tá Você já matou o verão Não 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 consegui matar Mas um dia Eu vou matar Tá 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 Pera aí, galera Vou Mano, tô Tô confuso, velho O Arthur Mano, o Arthur Você Mano, o Arthur Matou ele Nossa, eu não consegui Nem ler a pergunta Né Ah, eu consegui Ah Pera aí Sim, sim Eu gostei da luta Contra o outro Venom É, galera Eu saí porque Eu tô vendo aquela foto O Arthur comentou Se ele gostou da luta Contra o outro Venom Sim Sim, eu gostei 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 Não Não Claro que eu aceito Então pode vir com tudo Eu sou mais forte do que você Eu vou Vou até te comer assim, ó Com a cabeça E caminhar Vou te comer com a cabeça, tá? Tá bom? É, parece que acabou Eu odeio aqui o Spider Cala a boca, Venom Cala a boca, você Sai da frente O que você vai fazer com ele? Ah, já que tem Um programa lindo e maravilhoso Eu gostaria de fazer algo com você, meu amigo Como assim, Venom? Ah Não, eu não vou deixar que você faça isso Isso O que? Não Não Vem aqui, Venom